Sentado, cansado Feche os olhos pra poder ver além Do que eu posso entender Sei que a razão não responde aos meus anseios O que eu posso esperar Enquanto caminhando aqui Não é o primeiro lugar Do tempo que me resta Levo a fé no caminhar Vou confiar E me entregar Vou desfrutar Matar minha sede e desfazer O humor que me sufoca Sei o que esperar Um lugar onde o fruto não precisa Esperar A próxima estação Enquanto caminhando aqui Não é o primeiro lugar Do tempo que me resta Levo a fé no caminhar Vou confiar E nem pegar E nem pegar A cada dia Faço o seu próprio mal Quero só descansar Se minha mente me atormenta com a dor Lembro Lembro das palavras que me deixou O brilho da tua luz Sinto o teu calor O teu conforto me alcançou Ooooooooh O meu amor Vou confiar Vem entregar A cada dia Faça o seu próprio mal Quero só descansar